Música Salve acelerados, bem-vindo a Pampa no Beach Uma pista aqui em Miami, é um cartolmo feito num estacionamento É a primeira etapa do Florida Winter Tour E esse ano eu tenho como competidor, não só como filho, amigo Cara, meu chegado que eu amo Esse carinha aqui, Eduardo Barrichello Dudu, você fala pra mim por que a gente tá brincando ali fazendo uma filmagem Você comprei o novo, eu comprei o velho Como é que é isso? Como é que tá esse seu... Essa é a primeira corrida importantíssima de shifter Sim, essa é a minha primeira corrida grande de shifter Eu tenho como competidor, eu sei que eu pego essa equipe dele Então eu acabo aprendendo muito dele nos gráficos e tal Então, tá sendo muito difícil, né? Mas a gente tá aprendendo muito E eu vou te pego ao novo agora Você vai também, então... É, é isso aí gente, a gente tá na equipe PSL Karting É a primeira vez que o kart do Charles Leclerc Tá atingindo a pista aqui na América e nós somos parte dessa equipe É um prazer tá guiando pra alguém que tem um futuro tão grande E já fez uma marca ali na Fórmula 1 Então, a gente vai seguindo esses passos O kartinho tá chupeta, vamos andar com tudo Valeu! Música A classificação por esse carinha aqui foi ótima Você conseguiu a sétima colocação Eu não consegui tanto assim, mas... Vale falar que... Ficou só dois décimos e meio atrás de você e eu perdi dez posições Mas fala o seu, fala o seu Se não parece que tô chorando aqui O meu foi bom, meu quali foi super bom A minha volta foi ótima Fui sétimo de 30 Minha primeira prova grande de Shifter É um kart muito difícil, muito, muito grande de guiar Fui sétimo Ele foi décimo sétimo A gente não encaixou a volta dele Não, até que eu encaixei Mas... Os dois décimos e meio Ele tem andado forte pra caramba no Shifter Fala como foi a corrida pra você E aí eu larguei de sétimo Tive uma largada super boa É... Eu fui pra sexto E ali eu fiquei a corrida inteira Mas é que daí parece que minha corrida foi meio chata Mas foi, tava morto, cansadão É uma pista que tem muita ondulação Pula muito Então vamos embora Vamos dar uma dormida Eu cheguei em décimo quarto Eu tenho que fazer ali Chegar em décimo quarto, décimo, décimo primeiro Quem sabe, na soma Eu consigo largar entre os dez primeiros Pra final de domingo Por enquanto, é só alegria Eu vi o Dudu lá na frente Caçapado com o Dani Formol Que nada mais Quantas vezes ele deve ter ganho Vegas? Ele ganhou algumas vezes Vegas E ele é o atual campeão de Vegas Ele ganhou os dois fins de semana E o David Foreck Quantas vezes campeão do mundo? Quatro vezes campeão do mundo Acabou lá atrás da gente É nós, acelerados Tamo junto amanhã É nós, acelerados E é uma grande E é uma grande Vamos lá. Salve, acelerado, sabadão aqui em Pompano Beach. Foram várias corridas hoje, muitas corridas. Uma corrida ontem, hoje dois hits que completaram, junto com ontem, três hits. A soma de todas as corridas, os pontos perdidos, se você chega em primeiro zero ponto, se você chega em segundo, menos dois, e se você chega em décimo quarto, menos 14, e assim vai, aí reagrupa todo mundo para a pré-final, e na pré-final, a posição que você chegou na pré-final, você larga na final. O nosso dia foi bastante competitivo, eu fui melhorando, melhorando, para se ter uma ideia, na minha última corrida eu virei 47-1, na classificação eu virei 47-3, então eu estava muito feliz, eu larguei para a pré-final, e aí quebrou o prisioneiro dos cubos, do cubo direito, minha roda saiu voando, e eu saia, fiquei por ali. Fiquei na torcida para o Dudu, mas o Dudu teve um probleminha de freio, e toda aquela boa posição dele, do fim de semana inteiro, foi lá para trás. Se segura aí na poltroninha, porque vai ter muita coisa amanhã. Valeu! Acelerados do Mingão, aqui em Pompano Beach. A poltroninha do Mingão, aqui em Pompano, está assim, está boa? Está muito boa esse banheiro, isso me deixa muito tranquilo, para poder largar a final, eu largo em décimo todo, eu tive um problema ao final para a final, então a gente vai largar, vamos para cima, vamos para o que dá para fazer. Eu fiquei três décimos atrás dele, então o banheiro foi 35, mas ele falou que foi 4, ele pegou muito do bem a mão nessa pista, porque eu largo em 31º, acompanha aí, até o papo em cá grudado, o meu sofazinho, ou se não fica de pé, que vai cair, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Amém. Amém. Alegria, esses momentos não tem preço, acabar uma corrida dessa depois de 20 voltas, a molecada chegar para mim ali na balança e falar assim, quantos anos você tem? 47. Meu Deus, então isso aí é o orgulho da gente, isso é o que dá a vontade de continuar, amo tudo isso que eu faço. Vem cá. Foi top, passei alguns caras, me diverti, valeu. Você virou quanto na corrida? Eu não vi, mas não tenho que falar. Eu gostei da minha virada. Enfim, estamos juntos demais. Valeu para você que acompanhou todo esse fim de semana com a gente, valeu para você que gosta dos acelerados e gosta da gente. Barrichello na pista. Beijo, valeu acelerados. Vamos ao passo a passo a passo a passo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.